Um estudo recente revelou que uma em cada três crianças apresenta miopia ou dificuldade para enxergar de longe. Esse estudo, que analisou mais de 5 milhões de crianças de 50 países, aponta que o isolamento social durante a pandemia de Covid-19, o aumento do tempo em frente às telas e a redução das atividades ao ar livre contribuíram para esse quadro. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo agora com a oftalmologista pediatra Renata Carina Braga, a doutora que está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia, bem-vinda. Bom dia. Então, doutora, do que se trata a miopia e por que ela tem se tornado um problema mais frequente entre as crianças? A miopia é uma dificuldade visual que está mais associada com a dificuldade de enxergar de longe e está relacionada nas crianças a um crescimento, um alongamento do tamanho do olho. Então, a gente tem visto isso cada vez mais frequente, uma tendência de aumento no mundo todo, né? E quanto mais jovem a criança é, maior tende a ser esse aumento dessa miopia, né? Alguns fatores genéticos, eles estão envolvidos, então, ter pai ou ambos os pais, né? Um dos pais ou um dos pais com miopia. E os fatores ambientais, os hábitos que a gente vem adquirindo, né? Observados especialmente após a pandemia, tem contribuído para esse aumento da miopia no mundo todo. Perfeito. A gente está vendo, inclusive, imagens aí de crianças, adolescentes com o celular, o tablet na mão. Até que ponto isso pode prejudicar a saúde da visão? Isso tem algum impacto também? Na visão como um todo, mas assim, no assunto miopia, é bastante importante a gente saber que um dos fatores de risco que nós temos é o excesso de esforço visual para perto contínuo. E isso também está associado, né? A criança que está há muito tempo na tela, ela também não está vivendo uma vida ao ar livre. Porque a exposição ao ar livre durante o período de luz solar do dia, ela também é um fator protetor. Então, a criança que está na tela, ela também não está brincando ao ar livre. Então, são dois fatores que acabam se somando, que são importantes, né? Mas na tela, a gente tem mais problemas que estão relacionados a ressecamento ocular, a questão do aumento da miopia, na questão do ressecamento coceira, com a possibilidade de alteração de graus como o astigmatismo. As crianças que têm tendência, principalmente nas que têm uma hipermetropia um pouco maior, que é natural da criança, você pode ter o risco do estrabismo do smartphone, né? Do estrabismo associado a telas. Então, são várias condições que podem estar associadas ao uso de telas, ao abuso das telas. Perfeito. A gente vê as crianças, nos jogos online ali, principalmente, usando o celular, usando o tablet, muito próximo ao rosto. Como que os pais podem orientar essas crianças a fazerem uso mais adequado desse tipo de equipamento? Porque, hoje em dia, é praticamente impossível, né? Você remover a tela ali da criança e do adolescente. Mas, usar de forma consciente pode fazer a diferença e evitar esses problemas aí que a senhora mencionou, né? Pois é. Bom, isso é uma coisa que eu falo, inclusive, com os pais no consultório. O celular nem para gente grande. Porque o grande problema que você tem com relação à distância do celular e do tablet é o tamanho da tela. Então, quanto menor é essa tela, mais próxima você fica dela para conseguir ter uma visão adequada, o tamanho adequado das fontes. Então, no celular, a gente tem uma distância de foco de aproximadamente ali por volta dos 20, 20 e poucos centímetros. Quando natural da distância que a gente tem para o ser humano, é a distância que a gente segura as coisas do braço. Então, você segura aproximadamente a 30, 33 centímetros. Essa é a distância natural. E pelo tamanho da tela, ela acaba ficando mais próxima. E para ficar mais próxima, a criança ainda assume uma postura de flexionar muito o pescoço e que traz esses problemas de postura que a gente já conhece. Então, o ideal é não ter as telas portáteis junto das crianças. Se vai para uma tela, o ideal é que seja a TV. Mas, se precisa do suporte da tela portátil, a gente sabe que tem famílias que, às vezes, não têm uma rede de apoio. A mãe tem mais de um filho, precisa de alguém ali de algum controle da criança porque tem que fazer uma comida, alguma situação que possa deixar a criança de maneira insegura para ela. O portátil melhor é o de tela maior. Então, acaba sendo o tablet. Mas, por tempo curto, o menor tempo possível. Idealmente, é com pausas a cada 20 minutos. Mas, além disso, a gente sabe que as telas portáteis têm um risco associado à internet. Então, você tem riscos que não são só os visuais. Então, o portátil acaba tendo muito mais esse risco para os pais observarem, né? Com certeza. A criança fica ali o dia inteiro. A gente que convive com criança, às vezes, a gente presencia, né? A criança fica ali horas no celular, nem vê o tempo passar e com o aparelho muito perto, assim. E a gente percebe que tem algo errado, né? Essa questão da postura também é fundamental a gente destacar aqui. Quais são os principais sinais, doutora, que uma criança dá de que ela está com alguma dificuldade para enxergar? Porque, muitas vezes, a criança não tem ali a capacidade de explicar o que está acontecendo. Como que os pais podem se atentar, logo no início, de que há alguma coisa diferente ali que precisa ser investigada? É, meu querido, é uma excelente observação que você fez. A criança não informa. Então, toda vez que você precisa fazer uma avaliação de uma criança, você tem que observar o comportamento dela. Os comportamentos associados à dificuldade visual, geralmente, não são identificados como problemas visuais. Então, o que a gente tem? Criança, quando tem dificuldade de enxergar, ela se comporta de uma maneira diferente. Então, numa criança, num bebezinho muito pequenininho, você pode ter atraso de desenvolvimento. Numa criança um pouquinho maior, você vai ter uma dificuldade, uma mudança de comportamento, que ela vai ser rotulada. Desatenção, preguiça. A gente acaba vendo crianças que são rotuladas como TDAH, como autismo. A gente vê criança... Eu já peguei no consultório criança tomando medicação controlada. A dica medicação controlada, na verdade, é a falta de óculos. Então, a criança, ela pode estar mais desatenta, ela pode ter queda do desempenho, queda do interesse na escola. É uma dificuldade com relação ao social, à interação. Então, o ideal é que toda criança passe por exame periódico. Porque, às vezes, a gente não consegue perceber e acaba atribuindo à personalidade da criança uma alteração que, na verdade, é visual. Então, exame periódico. Principalmente nesse período pré-escolar. O ideal é que, dos 5 aos 10 anos, a criança passe por exames anuais. A gente não espere ela queixar. A queixa de dor de cabeça, que é a que traz muitas vezes o pai e a mãe para o consultório preocupados, ela é uma queixa da criança que lê. É a criança leitora. Então, uma criança que não tem o hábito de ler, ela não vai trazer essa queixa. A criança que está na tela é possível, sim. Porque, às vezes, ela está forçando muito tempo. Ela pode ter dor de cabeça, coceira, lacrimejamento, dor no olho. Mas, às vezes, ela vai ter também só uma alteração de comportamento, irritabilidade, desinteresse. Perfeito. Então, é ficar atento aos sinais. Agora, é uma condição, no caso, a miopia? É uma condição irreversível? Ou tem como tratar isso, melhorar a qualidade de vida dessa criança? Então, é importante a gente saber que a miopia não é uma doença. É uma condição que está associada ao olho da criança, mas ela não é uma doença. E os óculos corrigem muito bem, trazem a qualidade visual que a criança precisa para poder desenvolver, para poder aprender, para relacionar. Mas a miopia é irreversível. Então, como a miopia na infância está associada a um aumento do tamanho do olho, do comprimento do olho, do lado de fora a gente não vê nada. Mas o olho, ele cresce lá para o fundo. E esse crescimento, ele não é... É, vamos dizer, não é grande, a ponto da gente perceber alguma coisa. Então, por exemplo, tem estudos que colocam que a cada milímetro de aumento, você tem 3 graus. Então, não é um grande aumento. Mas, assim, a miopia, como é o crescimento do olho, esse olho não encolhe mais. Então, uma vez miopia, a tendência com o crescimento do olho é aumentar a miopia. Então, quanto mais cedo essa criança começa a ser miopia, maior tem onde ficar essa miopia para o futuro. E a cirurgia de miopia, que é uma coisa que os pais às vezes perguntam, ela não traz a correção da miopia. Ela traz a correção da necessidade de usar óculos, né? De usar lente de contato. Então, justamente por isso, como é associado ao crescimento, você tem que esperar esse crescimento acabar. Então, isso não vai acontecer na infância, uma cirurgia de correção de miopia, e sim mais para frente. Perfeito. E uma criança que tem miopia, ela pode desenvolver, por conta dessa condição, outros problemas oculares? A miopia está associada a outros problemas oculares ou não? A miopia está associada, sim, a vários problemas oculares. Mas, às vezes, não numa fase precoce, porque como ela está relacionada ao crescimento do olho, o olho, a partir de certo momento, ele vai estirar. Então, a gente vai considerar que essas estruturas lá dentro, elas vão estar estiradas, tensionadas. E a gente tem problemas ao longo da vida que estão mais associados a graus maiores. Então, a miopia, ela é associada, quanto maior esse grau, a descolamento de retina, catarata precoce, glaucoma, degenerações que podem levar à deficiência visual na próxima terceira idade. Então, a gente sabe que tem alguns riscos que são maiores associados sem a miopia. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas dicas e orientações para os pais, que, às vezes, sentem até uma certa culpa ali, mas é algo que, às vezes, a criança não dá sinais logo de início. Acho que, com as suas orientações, ficou bem mais fácil. Estamos falando aqui, claro, de qualidade de vida para as crianças. Obrigado, até uma próxima. Um abraço. Muito obrigada, Wilke. Obrigada ao Jornal Brasil hoje pelo convite. Tchau, tchau. A gente que agradece.